Mais um final de ano chegando, a gente sempre para para pensar. Lembrar os momentos felizes do ano que passou e que começaram a fazer novos planos. E o outro corpo vai ser cheio de cor, alegria e alto astral. Aproveite esse clima para reunir os amigos nesse fim de ano e faça a festa! Tchau!